Fala galera, você que acabou de instalar o seu Windows 11 ou atualizar do Windows 10, agora vem a parte de otimização do seu sistema. E pra isso eu resolvi trazer algumas dicas essenciais e deixar ele muito mais rápido e otimizado. Saiba que algumas configurações são literalmente essenciais e obrigatórias pra você fazer, porque senão ele fica muito basicão conforme a Microsoft passa pra você. Por isso eu resolvi montar esse vídeo especialmente pra você escolher aquelas que são melhores pro seu dia a dia. Gostou da ideia? Então cola comigo e vamos embora pro vídeo. Márcio Barpe na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Sim, galerinha, você que instalou o Windows 11 ou atualizou do Windows 10 pro 11, saiba que o seu computador mudou e mudou muito. Mas existe alguns detalhes que você precisa saber. O Windows 11 veio repleto de otimizações que você pode fazer algumas, deve fazer outras, pra deixar ele cada vez melhor. Sem contar que se você não se atentar a esse tipo de configuração, o teu computador segue aquele padrão da Microsoft e isso pode gerar vários transtornos pra você no futuro. Ou seja, ele pode ter configurações de privacidade habilitadas que você não gostaria que tivessem habilitadas. Ele pode estar com muitos aplicativos que você não usa, consumindo recursos. E dependendo do seu computador ou do seu notebook, cada pedacinho, cada partezinha do recurso que você tem pode ser aplicada de uma melhor maneira em outro programa. Concorda comigo ou discorda de migo? Vai ali e deixa nos comentários. Porque agora eu vou te mostrar as principais dicas pra você já sair com ele otimizado. Com mais desempenho, mais segurança e daquela forma que você mais gosta, personalizado pra você. Então vamos embora pra tela do computador. Mas antes, pá 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 pá. E eu também quero agradecer você porque essa semana a gente bateu a meta de 5 mil inscritos. E eu só quero agradecer a vocês porque são vocês aqui deixando seus comentários, as suas dicas e os seus likes. Que me motiva a cada dia trazer vídeos melhores pra vocês. E agora vamos pra tela do computador que eu vou te mostrar tudinho. Simbora! Galera, e a gente tá aqui na nossa área de trabalho. Bom, vamos lá. Vamos fazer de conta que aqui você acabou de instalar o Windows, veio as telas de boas-vindas, tudo. E depois você entrou aqui nessa tela. Bom, primeiramente, o que que você tem que fazer pra tudo ocorrer bem? Te explico agora. Mesmo que você tenha acabado de instalar o Windows, você tem que fazer o update. Por quê? Não é porque você acabou de instalar ele que ele já tá atualizado. Não, não é isso. Vou te mostrar uma coisinha aqui, ó. Na tela do seu computador aí, você vai vir com o botão direito, vai clicar em propriedades, mostrar mais e vai em gerenciar. Possivelmente, na quando você vem aqui em gerenciador de dispositivos, isso aqui é um drive que eu uso de um gravador que ele é assim mesmo, tá? Vai ter vários pontinhos de interrogação aqui e você não sabe o que fazer. Então, você pode vir aqui e olhar se tem os pontos de interrogação, só por curiosidade. Essa é uma dica extra, tá? Você vai deixar isso aqui aberto. Você vai vir aqui e vai escrever update. Vai aparecer aqui pra você verificar se há atualizações. Você vai clicar, ó lá, ele já tem aqui atualizações pra mim. Você vai mandar ele verificar aqui em cima se tem atualizações, ó. Ele vai verificar todas as atualizações que tem. Você vai clicar em baixar e instalar. Eu vou deixar ele instalando aqui, mas você vai seguir o processo, ele vai reiniciar. Em alguns casos ele reinicia, outros não. E um detalhe, galera. Por que que eu falei pra vocês deixar essa janelinha aqui aberta? Porque você vai ver que muitos drivers, se você acabou de instalar o Windows, ele vai aparecer drive de áudio, drive de vídeo, dependendo da configuração do seu computador, que ele não vai ter instalado. Quando você faz o update aqui, automaticamente ele vai instalar isso pra você. Se faltar algum depois, você vai pegar, vai no site do fabricante do seu notebook, vai baixar o drive referente à placa de som, vídeo, aquele que ele não instalou pra você. Bluetooth e assim por diante. Caso ele não faça isso, tem um vídeo aqui no canal que eu explico como instalar os drivers também, usando o Drive Pack Solution. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, tá? Quando ele terminar, galera, você vai voltar pra essa tela aqui, ok? Você vai se deparar com esses drivers, como eu tenho aqui todos eles instaladinhos. Aqui, ó. Olha lá, não vai ter nenhum pontinho de interrogação, tá? E isso já é uma dica espetacular pra vocês. Depois que você já estiver com todos os drivers instalados aqui, o terceiro processo que nós temos que fazer, o primeiro foi o update. O segundo, a verificação dos drivers, que provavelmente durante o update já vai finalizar. Caso não finalize, Drive Pack Solution, vídeo aqui na descrição, tá bom? Agora, terceira dica, nós vamos desabilitar inicialização de aplicativos que não servem pra gente. Galera, o Windows vem com muito aplicativo que não serve pra gente. Isso vai não só melhorar o desempenho do computador, mas também a inicialização dele. E isso vai ser muito legal. Então, como é que nós vamos fazer isso? Galerinha, aqui nós vamos em configurações, ó. E já vai vir ali configurações de sistema. Esse é um dos caminhos, né? Nós vamos aqui em inicialização de programas. Ele vai mostrar pra gente abrir gerenciador de programas. Olha só que legal. Vai abrir essa telinha aqui dos programas que inicializam junto com o computador seu. O que que acontece aqui nessa tela? Vai ter mais ou vai ter menos? Você tem que entender o seguinte. Os básicos que vêm logo depois de uma instalação é tipo aqui, ó. É... Xbox, serviços e aplicativos. Isso daqui eu não uso. E já vi muita gente dizendo também que não vê muita diferença com isso habilitado ou não. Mas como ele carrega junto com o sistema, isso é uma coisa muito legal de você desabilitar. E pra desabilitar é muito fácil. Você clica em cima dele e vem aqui no cantinho aqui em cima, desabilitar, tá vendo? Note que agora ele já tá aqui status, desabilitado, ok? Terminal eu costumo deixar. Esse aqui é o antivírus da Microsoft. Caso você instale um antivírus, você pode... Ele automaticamente desabilita esse. Como eu gosto de usar esse aplicativo aqui, eu deixo ele habilitado. Onidrive. Onidrive, gente, não serve pra nada inicializar junto com o computador. Porque depois que o Windows inicia, você pode abrir ele normalmente, tá? Então eu venho aqui e desabilito ele também. Microsoft Teams. É um outro aplicativo da Microsoft que pra mim ele não serve. E eu acredito que pra você também não. Caso você use ele, você tem que ter em mente que ele carregar junto com o sistema, ele vai deixar o seu sistema mais lento. Porque é mais um aplicativo. Toda vez que você liga o computador, ele vai carregar na inicialização. E isso não é legal. Você pode ir muito bem, depois que o Windows carregou que você tá usando, quando você for usar esse aplicativo ou qualquer outro aplicativo, você pode habilitar que ele vai carregar normal, tá ok? Então eu venho aqui também e desabilito a inicialização dele, tá vendo? A Cortana. Galera, eu não uso a Cortana. Então, como eu sei que ela consome muito recurso, eu também desabilito ela. E recomendo você também a desabilitar. Spotify, eu também não uso ele. Eu desabilito. O Skype, também eu desabilito. E vincular com o celular, também eu desabilito. Gente, essa dica serve pra você que quer que a inicialização do seu computador se torne mais rápida e depois que o sistema operativo carrega, esses aplicativos não abrem automaticamente e ficam funcionando em segundo plano. Isso é muito importante, porque libera recurso dentro do Windows. Isso não impede você de usar esses aplicativos depois que o sistema tá habilitado. Um exemplo. Depois que você carregou o sistema operacional, que a máquina tá ligada, você vai abrir no cada aplicativo conforme a necessidade do seu uso. Não o padrão que a Microsoft coloca pra inicializar. Entendeu a ideia? Então, essa dica aí vai deixar a sua máquina muito mais rápida. Eu garanto pra você, galera. E agora, nós vamos para a quarta dica. Cara, essa dica libera muito recurso no seu computador. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos clicar com o botão direito. Vamos mostrar mais opções. Vamos em propriedades. Em propriedades, nós vamos abrir essa guia aqui. Nós vamos em configurações avançadas do sistema. Nessas configurações avançadas do sistema, esse recurso aqui, remoto, galera, ele consome tanto, mais tanto do computador, mesmo não sendo utilizado. Então, você tem que desabilitar ele. Ele desabilita parte de acesso remoto, de área de trabalho. Desmarcou isso daqui, você só dá um aplicar aqui e ok. Como eu expliquei pra vocês, muitos recursos do Windows são disponíveis em segundo plano. Porque se esse meu computador fosse um computador de empresa que recebesse acesso de uma pessoa pra fazer manutenção, esse recurso tá sempre ali disponível pra pessoa entrar e fazer. Por isso que eu disse que é muito importante você desabilitar vários recursos que vêm por padrão do Windows. E no seu caso, você não precisa disso, você desabilita. Assim você ganha mais desempenho, ok? Galerinha, a quinta dica pra você agora, nós já vimos aquelas outras. É uma coisa que realmente faz diferença, até mesmo que enche o saco. O que é isso daí? Vou te mostrar agora. Nós vamos aqui, vamos escrever configurações e vai abrir aqui as configurações. Nessas configurações aqui, galera, essa parte aqui é a parte mais chata. A parte de notificações. Gente, isso aqui enche muito saco. Por quê? No Windows 11, toda publicidade aparece aqui no cantinho. Abre uma abinha, abre uma abinha, abre uma abinha. Cara, é muito chato. Então, quando você abre essa aba de notificações, você pode ou desabilitar. Note que aqui ela desabilitou de todos os aplicativos, tá vendo? Todos. Ou você pode vir aqui nela a deixar ela habilitada, ok? E você pode vir aqui e selecionar só as que você quer. Um exemplo. Hub de comentários, eu não quero. Notificações de áudio. Quando você conecta um fone, desconecta alguma coisa ali. Bom, pra mim não faz diferença. Eu desabilito porque é o monitoramento a menos e isso libera pouco, mas libera recurso do sistema. Então, eu desabilito. Configurações via celular. Vou desabilitar porque eu já não uso esse aplicativo porque não está funcionando com o iPhone. Então, eu desabilito. Notificações de e-mail. Quando vem um e-mail, eu gosto de receber. Então, eu deixo. Fone Drive, eu desabilito. Sugerimentos, não gosto. Ele fica te dizendo aplicativos. É vários sugerimentos mesmo. Então, eu desabilito. Reprodução automática. Quando você bota uma mídia, um pen drive, ele abre ali, vem a notificação. Eu deixo. Gosto de deixar. Aqui, você vai ver aqui, ó. Isso não afeta, galera. Tudo que você mudar aqui, isso não vai afetar em nada o desempenho de nenhum aplicativo do seu computador. Mas ele vai parar de fazer o monitoramento e vai parar de vir aquelas notificações chatas ali. Se você usa, ok. Você pode deixar marcado ou não. Microsoft Store, publicidade. Não quero. Google. Não. Tira o Google. Eu desabilito porque fica aparecendo muita mensagem. E aqui, gente, fica a seu critério. Desabilitar porque isso não intervém nos aplicativos. Só que não fica aparecendo as notificações para vocês. E isso já é muito legal. Por quê? É muito chato estar recebendo toda hora a notificação aqui, tá? E, galerinha, a sexta dica aqui vai na dica de armazenamento. Quando clicamos aqui, ele vai aparecer todos os detalhes dos nossos HDs e os arquivos que nós temos. Essa opção aqui, sensor de armazenamento, ele libera, você vai ler aqui, ele libera espaços de arquivos temporários e conteúdo disponível na nuvem, localmente, coisa que só o Windows usa. Ele vem desabilitado de fábrica. E isso é muito interessante você habilitar. Por quê? Gente, olha só. Cara, é muita função que ele tem aqui. E eu peço sempre para ele liberar os arquivos após um dia. Essa é a minha configuração que eu uso. Se você não habilita isso aqui, o Windows vai engordando, 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 vira um desastre, tá? Então habilita isso. Recomendações de sistema aqui de limpeza, eu já não tenho porque eu limpei. Mas ele vai... Você vai poder aqui, ó, configurações avançadas de armazenamento. Você tem várias opções aqui que você pode personalizar, mas eu costumo só habilitar a limpeza do sistema. Então, galera, no gerenciador de armazenamento, existem várias possibilidades para você configurar. Mas eu não gosto de estar mexendo nelas. A única coisa que eu faço, como eu já expliquei para vocês, é habilitar isso aqui que só isso daqui já vai liberar tudo que você precisa saber. Tá bom? Aqui na parte de jogos, galera, é muito interessante você entrar. Esse Xbox Gamer aqui, você desabilitar ele. Por quê? Mesmo você desabilitando na inicialização, ele vai estar sempre com os recursos dele disponível. Caso você use esse aplicativo Xbox Gamer, para fazer alguma coisa, deixa ele habilitado. Caso você não use, como é o meu caso, desabilita que vai estar liberando muito recurso para você, ok? Na parte, galera, agora, vai entrar uma coisa muito importante. É a última dica, mas não menos importante. Aqui na parte de privacidade e segurança. Ele vem com muitos recursos para você habilitar e desabilitar, tá? Aqui, deixa eu mostrar para vocês ali, ó. A parte de localização, microfone, câmera, notificações. Gente, isso daqui é literalmente um saco. Mas ele vem por padrão, conforme a Microsoft manda. Então, se você vir aqui, você pode desabilitar e habilitar quais as que você quer. Aí você vai me falar, mas, Márcio, eu não sei qual que eu quero, qual que eu não quero. Não é um problema. Vou te falar agora as principais que eu uso. Aqui, ó. Essa daqui, gente, é uma das principais que eu gosto de desabilitar. Ela ajuda, eu não vou estar lendo para vocês, mas eu já vou falar aqui que ela é um pé no saco. Eu desabilito ela. Automaticamente, ela desabilita muitas outras funções. É o diagnóstico do Windows. Envio de dados, diagnósticos obrigatórios, dados opcionais. Toda aquela pesquisa que a Microsoft faz dentro do teu computador, ela ir para automaticamente. Essa é a principal que eu desabilito aqui. Agora, nós vamos voltar. Nós vamos verificar segurança. Eu gosto de deixar essas funções aqui, área de proteção, habilitada. Tá habilitada já, no meu caso. No geral, eu venho aqui, ó. Permitir que o aplicativo mostre o anúncio personalizado usando a sua ID de publicidade? Não. Aí você vai lendo aqui, ó, e vai desabilitando. Eu desabilito todas essas funções. Eu. Deixa que o Windows resulte pesquisas acompanhando os lançamentos de aplicativo. Eu não quero nada disso. Mostrar conteúdo sugerido por app? Não. Bloqueia tudo. Galera, isso daqui é teu critério. Não vai fazer diferença nenhuma. Outra coisa nenhuma no uso do computador, mas vai te ajudar muito na tua privacidade. Gente, uma das principais que eu gosto de desabilitar também é essa aqui, ó. Histórico de atividades. Eu venho aqui e mando o Windows não ficar armazenando meus históricos. Isso, lembrando a vocês, que são opções que você pode vir aqui, ler com calma e habilitar cada uma delas conforme a sua necessidade. Essas são as versões que eu desabilito pra manter a minha privacidade e o meu uso com o computador mais agradável, sem publicidade, sem coletar informações. Se você deixar tudo como a Microsoft deixa, você vai ter muita publicidade, coleta de informações sua e assim por diante. Escreve ali nos comentários o que você achou desse vídeo. Essas são as maneiras de você evitar muito transtorno, gente. Porque deixar tudo padrão é complicado, porque a Microsoft quer pegar. Ele quer coletar as suas informações, os seus desejos, o seu gosto, pra te sugerir coisas. E às vezes isso não é bem interessante pra gente. Mas gostou do vídeo? Vai ali, dá aquele like maroto e a gente se vê aqui nos vídeos da playlist. Fui! 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 Fui!